Qual que é a emoção de voltar a vestir a camisa do Cruzeiro? Muito grande, a gente fica até mais bonito quando veste a camisa Legal demais, feliz E a emoção e o sentimento de poder falar com esses meninos aí que são o futuro do Cruzeiro? É importante a gente passar a nossa experiência, o nosso carinho, a admiração pelo clube A vivência que nós tivemos aqui dentro, anos que passamos, jogos que marcaram a história Então, feliz demais para contribuir para esses atletas Vai ser importante resgatar isso, resgatar os ex-atletas Então é importante para todos nós E o Adilson Batista, o que você espera do trabalho dele? Você que é um cara que tem uma ligação fortíssima com ele Ah, eu sou suspeito de falar porque o Adilson é a minha referência desde o início da minha carreira Ele que me deu oportunidade Então eu acho que o Cruzeiro vai ganhar muito com a vinda dele Vai resgatar muito essa questão de carinho, de amor pelo clube Então tem tudo a ganhar